Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo nesse canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo um vídeo pra vocês aqui, um vídeo de agradecimento do ano de 2022 como vocês sabem, meio que uma tradição aqui no canal, todo final de ano eu faço um vídeo de agradecimento e alguns pensamentos do que rolou aí no decorrer do ano o ano foi um ano muito corrido, teve bastante conteúdo que eu tentei postar aqui no canal acho que desde quando eu comecei o canal, podemos falar que foi um dos períodos mais ativos de toda a jornada do canal tudo começou lá por causa de um vídeo de Nintendo Switch, muita gente veio aqui pro canal a partir desse vídeo e aí isso me deu combustível pra continuar buscando novos conteúdos e novos temas aqui pra vocês como muitos de vocês já sabem, esse ano também foi o ano que eu me mudei então fui embora do Brasil, era uma coisa assim que eu tinha vontade desde criança eu sempre tive o sonho de morar fora do país e graças a Deus depois de muito esforço e claro que Deus abriu todos os caminhos aí a gente teve essa possibilidade de realizar esse sonho meu que era desde, sei lá, quando eu tinha uns 8, 9 anos eu já sonhava em morar nos Estados Unidos e graças a Deus deu tudo certo e hoje estou morando aqui isso é bom galera porque eu vou poder trazer conteúdos de coisas diferenciadas e certos produtos que são mais fáceis de encontrar aqui no mercado americano uma das coisas que eu tenho programada pro ano de 2023 é tentar comprar um Steam Deck e trazer aqui pro canal um review, um pouco da gameplay, análise e afim sobre este game portátil por isso vocês sabem que hoje aí em relação a portátil ele é um dos tops aí, dos mais desejados pelo público gamer também tem a intenção de trazer um Nintendo Switch OLED, não que vai fazer muita diferença desse Switch que eu tenho aqui do V2 porque graficamente vocês sabem que é a mesma coisa, já até fiz um vídeo aqui no canal falando as diferenças entre um Nintendo Switch OLED e um V2 depois vocês sabem que graficamente nada muda, o que muda mais é estética e alguns detalhezinhos mas isso é só clicar no card pra assistir e também tenho vontade de adquirir um Xbox Series X mas por questão de coleção, porque vocês sabem que eu gosto de videogame e eu não tenho essa console war assim que a galera fica brigando com, ah eu prefiro isso e aquilo, ah esse é melhor que aquele cada um tem a sua particularidade e eu gosto mais de jogar no Playstation porque tem alguns títulos que eu joguei lá na minha infância quando comecei pelo Playstation mas isso não significa que eu também não me divirta no Nintendo ou no notebook que seria os jogos da Microsoft que dá na mesma o que eu quero dizer é que eu gosto bastante de todos os consoles independente se é da Microsoft, da Nintendo ou da Sony bom galera, quero agradecer também por vocês terem assistido todos os conteúdos aí, todos os vídeos cada like que vocês deixaram no vídeo ajuda bastante, que compartilhou, comentou bom, muito obrigado a todos vocês que assistiram a Geek Play Games no ano de 2022 e um bom ano pra vocês, uma boa passagem de ano e que 2023 seja melhor ainda valeu, tamo junto, valeu, fui!